Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim decorar minha casa de pets assim, né gente, no Toca Life Então bora lá gente, olha, eu tinha feito algumas coisas aqui porque, gente, deu problema na gravação Então ignorem, tá? Enfim, eu já vi algumas coisas que tem aqui, porque como eu disse, deu problema na gravação, né? Aí, né gente, enfim, vamos continuar Mesmo vocês não sabendo como eu continuei, né gente, mas não tem problema não Enfim, porque eu fiz pouca coisa Bom, gente, a gente vai pegar e colocar esses potinhos lindos, gente, olha que fofura Gente, eu quero colocar isso aqui também, mas acho que não faz muito sentido colocar aqui Faz, gente, ou se não faz, né? Eu acho, gente, que faz mais sentido ainda colocar aqui Olha, gente, esse negocinho aqui de água, que coisinha linda pros pets Ai, gente, eu amei essa nova atualização de pets aqui Eu vou pegar aqui também, deixa eu ver o que mais que a gente pode pegar É, gente, eu acho que eu vou colocar mais ou menos aqui, não, eu vou colocar mais pertinho deles Aqui, gente, eu não sei onde é que eu coloco, porque bem no meio da lama não dá, né? Tem gente que vou fechar aqui a porta? Pronto Enfim, vamos lá, é, eu vou pegar também e colocar mais algumas coisas aqui, né, gente? Vamos ver os brinquedinhos que tem aqui? Gente, aqui tem muito brinquedinho fofo, eu vou pegar alguns desses brinquedos Olha, o que que é isso? Não entendi 100% pra que serve É uma cerca, ok Eu vou fingir que eu não vi Porque eu não achei, não sei, gente, eu não sei o que achar disso Enfim Vamos colocar umas pistas de obstáculos Né, gente? É pra o cachorro, o gato, não sei, ficar brincando Então, gente, ficou legal Agora, gente, a gente pode deixar uns animaizinhos, uns bichinhos assim Espalhados, né, gente? Porque cachorro e gato não deixa arrumado, vamos dizer assim Como é um lugarzinho de cachorro e de gato, tem que tá, né, gente? Coisado Igual Enfim, né, gente? Vamos também colocar uma ração pra eles Que pelo que eu vi aqui, não tem ração pra eles Vamos colocar aqui Eita, gente, caiu ali na coisa, mas não tem problema, não Ração de gato e ração de cachorro aqui Pronto, gente, olha como ficou legal Ah, o quintal, gente, acabou Agora vamos ver, gente, aqui por dentro Ah, gente, olha esse papelzinho de parede, gente Se estiver travando do nada é porque o negócio é hackeado, gente Não dá pra confiar, entendeu? Então, né, gente, ignorem esse fato Ok, gente, olha que coisinha mais lindinha que tem aqui Socorro, né, gente? Muito fofo E eu acho que eu vou colocar esse papelzinho de parede mesmo, gente Porque eu acho uma fofura Gente, olha que legal, dá pra colocar grama No caso, isso aqui é de grama, né, gente? Não tem como mudar, mas é de grama E olha, gente, eu achei super legal E útil pra certas coisas Enfim, gente, eu vou deixar esse aqui mesmo E eu acho que eu vou fazer uma cozinha, né, gente? Porque gato, cachorro, gosta de comer Que eu sei Não sei, gente, se deveria fazer uma sala Mas eu tenho que fazer uma sala pra mim, né? Hum, será que tem TV de gato? Gente, eu não vi nem um pouco dessa atualização Então eu não sei se tem, entendeu? É, mas vamos ver aqui Eu acho que não tem Mas eu vou colocar uma TV aqui Que é essa aqui Que eu gosto dela Aqui Aí eu vou colocar aqui Essa TV Um sofá assim Outro assim de gato E outro de cachorro do lado Acho que ficou fofo Aí agora a gente vai colocar esse tapete aqui Eu vou fazer Hum De gato E de cachorro Olha, gente, que bonitinha essa geladeira Ai, gente, eu tenho que colocar essa geladeira Ok As duas, na verdade, né? Porque eu não coloquei só uma Enfim, né, gente? Vamos colocar esse outro aqui E o que é isso, gente? Eu acho que isso aqui não faz parte Faz sim, gente Porque não faria sentido estar aqui E o que é isso? Isso é o quê? Ah, tá Entendi É um fogãozinho Um mini fogão, né? Ok Eu vou deixar guardado algo, gente Vou deixar guardado aí É, acho que vou deixar ali Eu vou deixar isso aqui Bem aqui, gente Pra qualquer coisa De cozinha e tal É, vamos deixar mais alguma coisa aqui Aqui, olha Bem aqui a gente pode colocar coisinhas Como esse negócio aqui de gato Esse aqui de cachorro Tem um monte de coisinha Muito bonitinha E a gente pode fazer Ai, gente, que bonitinho, olha Aqui tem Umas panelinhas, gente De cachorro, de gato Ai, gente, tô achando uma fofura isso aqui Enfim, né, gente? Vamos ver se tem plantinha nova Tem, gente Ou se não tem Olha, essa aqui eu vou deixar ali na Bem aqui, gente Bem aqui não fica tão legal, né? Vamos tirar esse negócio daqui Vamos colocar aqui Porque, gente, eu preciso colocar esse negócio Tipo, muito Eu quero muito esse negócio Ok, né, gente? Vamos deixar essa aguinha aqui Eu não sei, gente, pra que serve na verdade isso Meu quintal tá meio bagunçado Mas não tem problema, não Gato que achou bagunça Meu Deus, gente, eu vou colocar na culpa Nos tadinhos, né? Enfim, né, gente? Não tô colocando a culpa, sim Mas, enfim, deixa pra lá Gente, como é a cozinha Eu achei que fica mais legal Esse papel de parede aí Eu vou colocar esse outro Porque eu achei mais legal, tá? Ai, gente, eu vou colocar esse Esse tapetinho Olha que lindo, gente Meu Deus do céu, gente Eu vou enlouquecer com essa atualização Meu Deus do céu Ok Ficou assim já, né? Ok Sobrou um espaço E aqui a gente vai colocar cama Pro cachorro Pra gato, né, gente? É muita cama que vai precisar ter Porque eu vou cuidar de muitos animazinhos Ai, gente, olha que fofo isso Vou colocar também Vamos ver mais o que eu posso colocar Vou colocar tudo que der pra colocar Olha isso, gente Que lindo Amei, vou também colocar Vamos ir pra cá, né? Que eu acho que pode ser um quarto Esse aqui vai ser meu quarto E eu vou colocar ele azulzinho Porque eu gosto de azul Olha, gente, que lindo Ele vai ser lindo, meu quarto Ok Aí, gente, eu vou colocar essa cortina assim, né? Mais coisada Eu não quero escolher coisa de outra atualização, gente Pra ficar certinho, sabe? Só essa atualização Eu acho que fica legal Aqui é uma foto dos meus cachorros, né, gente? Pra já dormir bem Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vou colocar esse negocinho aqui Que eu acho que ficou fofo Não sei, gente Eu só coloquei Ah, vou colocar isso aqui assim Gostei Ok, né, gente? Aí, agora Vamos só tirar aqui Pra ver como fica Fica legal Ok, né? Vamos colocar as luzes Gente, as luzes São as coisas mais fofas Vou colocar isso aqui de gato Aí, bem aqui Vai ser de cachorro Aí, como meu quarto Tá... Não, gente, vai ser uma de gato E uma de cachorro Uma de gato e uma de cachorro Então, esse aqui vai ser de cachorro Então, esse aqui vai ter que ser de gato E esse aqui vai ter que ser de cachorro Ok, né, gente? Achei que ficou legal Agora, gente Eu vou colocar Também Isso aqui, gente Ai, peraí Não tá querendo ir? Ai, foi, gente Olha que lindo Aí, aqui A gente vai colocar Vou colocar essa plantinha aqui, né, gente? Super soft Não era exatamente aí que eu queria colocar Mas tá certo Vou colocar essa outra aqui E aqui Eu vou colocar Bem Olha isso, gente Olha que lindo Acho que eu vou colocar aqui pelo chão mesmo, gente Só quero colocar Ai, esse aqui vai ficar ali E deixa eu ver mais Gente, é tanta coisa Que eu tô ficando louca Meu Deus do céu Olha o meu quarto, gente Tá todo maluquete Ai, meu Deus do céu Tem tanta coisa ainda Vamos colocar uns brinquedos Ai Tenho que colocar aqui dentro uns brinquedos, né? É pro gato, gente Uma caminha Meu Deus do céu, gente Tô Meu Deus do céu Vou respirar até um pouquinho aqui Meu Deus do céu, gente Ai, aqui Eu já vou colocar Esse negocinho aqui Pro meu gato, né? Mas, gente Não faz sentido ficar aqui? Não faz, gente Não faz nenhum pingo Mas Eu não ligo E eu quero Deixar coisas pro meu gato Gente, socorro Se minha casa tiver feia Me avisem Que eu troco Ai, gente Eu acho que vou ter que colocar Esse negocinho aqui Não dá, gente Eu não me seguro Ai, meu Deus do céu Eu também tenho que colocar Esse negocinho aqui, gente Do meu quarto Gente, meu quarto dos sonhos Que que é isso? Gente, meu Deus do céu Travou Ok Vamos aqui Enquanto tá travado Vamos pensar O que que a gente vai fazer De verdade, né? Porque, meu Deus do céu Vamos aqui ajeitar Esse negócio Ok Vamos colocar Colocar Minha gaveta, né, gente? Porque eu tenho que ter gaveta Pra ter onde colocar Minhas roupas Ai, gente Vou colocar esse tapete aqui E eu vou Colocar isso aqui mesmo Olha, gente Meu Deus do céu Travou de novo, gente Mas é normal, tá? Meu celular é ruim mesmo Gente Travando, meu Deus do céu Enfim, gente Olha Meu quintal Ai, aqui é minha cozinha Minha sala Olha, gente Que linda Meu quarto Só falta o meu banheiro E esse negócio ali, né, gente? Vamos ver se tem um banheiro Pra saturização A gente tem que ter, né? Meu Deus, gente Meu Deus Eu tenho que colocar isso Gente Olha Um chuveirinho Bem picotinho Ai, eu vou também Tem que colocar isso aqui, né, gente? Pros meus pets É Vamos colocar também outra coisa Gente Eu não vou falar nada, gente Eu não vou falar nada Gente Que lindo Gente Socorro Se ninguém me tirar disso Eu vou enlouquecer Vou pegar essa aqui Eu vou também colocar esse negócio aqui Não sei nem o que que é isso Ah, é curativo Mas a gente vai precisar de tudo aqui mesmo Deixa aqui Ih, gente Ai, é aqui Deixa eu ver o que mais que eu vou colocar Tem mais nada? Não? Não tem? Então tá Gente Meu Deus Que bonitinho Vou ter que colocar no meu banheiro Gente, cadê os negocinhos de prender Prateleira? Não Não, não, não Peraí que eu vou deixar aqui Isso aqui É Eu tenho que colocar outra coisa Isso aqui, olha Pronto Ficou bom Ai, aqui vai ser onde vai estar Minhas toalhas, né? Que eu vou precisar, né, gente? Então, mais uma coisa aqui Minha tem que ser Porque eu tenho que ter uma toalha, pelo menos Enfim Ai, eu vou colocar aqui É Ainda falta colocar o shampoo, né? Pros pets Meu Deus, gente Lixeirinha De gato, cachorro Meu Deus do céu, gente Eu vou ter que colocar duas de cada Ok, gente Eu acho que eu tô ficando um pouco Louca com tudo isso Mas, gente Eu preciso disso Eu vou colocar também Esse negocinho aqui Porque a gente também vai ter que colocar Um lugarzinho, né? Pra isso, né? Gente Vamos ter que tirar isso aqui Mas não tem problema, gente Não tem problema Aqui parece que é outra caixinha de areia Mas a gente coloca, né? Porque quanto mais, melhor Meu Deus, gente Ok É Vamos ver o que mais que tem aqui Gente Tem tanta coisinha bonitinha Pra gato, pra cachorro Ai, meu Deus do céu Enfim, gente Só que eu ainda tô precisando De coisa pra eles, né? Mas, gente Gente, olha Eu vou pegar e colocar Esse aqui pra eles E isso aqui E isso aqui É pra mim Pronto, gente É isso aí E bora pra próxima Pro próximo cômodo Aqui, né, gente? Gente, eu já tenho Já tenho pote de comida lá Então eu não vou colocar mais pote Mas eu sei que aqui tem muita caminha bonita E eu vou precisar colocar mais cama pra eles, gente Porque eu não aguento Meu coração não deixa Não colocar caminha pra eles Gente, eu não tinha visto essa cama Mas meu quarto nem cabe, gente Meu quarto é praticamente pros animais Eu nem tenho quarto Ok, né, gente? Mas, enfim É... Eu acho que eu vou fazer outro quarto aqui Normal Só que vai ser a maioria Não, tipo Essa partinha vai ser pra cachorro, entendeu? Essa que vai ser meu quarto Não, não precisa ser literalmente meu quarto Deixa pra lá, gente Só que vai ser tudo pra cachorro Porque tem muita coisa ainda pra colocar Que eu não coloquei ainda, gente Tipo Olha isso, gente Olha Olha esse negocinho aqui Eu não sei o que é isso, gente Mas tanto faz Porque Ah, eu acho que é caixinha Não, é areia pra colocar na caixinha Deve ser algo assim, gente Enfim Olha, gente Isso Que coisinha linda E eu também vi que tem Sabe o que é aqui? Tem Essa Bolsinha E você coloca o seu Gatinho Cachorrinho dentro Gente, eu tenho que colocar isso aqui também aqui É... Vamos ver o que mais que tem aqui Gente Aí aqui também Tem esse negocinho aqui pra gato, gente Pra cachorro Isso aqui é uma fofura, gente Não tem como não colocar Olha esse negocinho aqui Eu vou colocar outro aqui também pra gato Pro gato Ai, gente Vou colocar um brinquedinho Olha esses brinquedinhos, gente Meu Deus do céu Que fofura Gente, tem tanta coisa aqui Que eu tô... Meu Deus do céu Ok Vamos deixar isso aqui assim Não Isso aqui já não vai precisar É... E o que é isso aqui? Não sei, gente Mas coloca Pro meu gato Pro meu cachorro Na verdade eu nem faço a mínima ideia Mas tudo bem Coloca Ai, aqui, né, gente Olha isso que bonitinho Eles merecem A caminha, né Então vamos colocar a caminha pra eles Gente, olha essa caminha aqui Eu vou colocar todas as caminhas possíveis aqui Olha essa caminha, gente Vou ter que tirar esse negócio aqui Que eu nem sei pra que serve Então eu vou tirar Essa outra ali Eu já usei essa caminha E eu acho que é isso Essa aqui também já usei E bom, gente Eu acho que a minha casa de pet Tá pronta Ela ficou pronta em... Gente, deixa eu ver Que eu não sei ver Dezesseis minutos Ótimo, gente Ó, então eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que ela tá Mas antes, gente Eu vou ter que colocar coisa aqui, gente Olha que lindo Vou ter que colocar isso aqui também Aqui, gente A mão vai dar Deixa pra lá, né, gente Ah, deu certo Ok E aqui a gente coloca Esse monte de quadrinho de gato Gente, que coisa linda Ai, eu acho que ao invés de colocar Essas flores aqui Eu posso colocar isso aqui, gente Um porta-retrato do meu gato, gente Eu já tive um gato parecido, enfim Bom, gente Eu agora vamos buscar os animais, né, gente Pra morar aqui Mas antes Olha, gente Aqui tem um canto pros animais, né Aqui tem mais coisinhas Aqui é pra onde eles coisarem E olha a minha cozinha, gente Como tá fofa Eu adorei, gente Minha cozinha Ai, aqui, gente É basicamente a minha sala, né Gostei bastante O meu quarto O meu banheiro E É O quartinho dos gatos Cachorro, enfim, né, gente Eu só sei que eu tô apaixonada Nessa atualização Porque eu gosto muito de animal, gente Tipo Muito mesmo Eu achei que ficou super legal E eu, gente Vou até Pegar É Os cachorrinhos e os gatos, né, gente Vamos adotar Esse gato aqui pra mim Eu vou levar Deixa eu ver o que mais que eu posso levar Vou levar Esse Esse Não, gente Um dos animais mais pequenos, por favor Ai, gente Eu vou levar esse gatinho aqui Esses dois gatos E eu vou levar esses Não Tem um cachorro aí Mas não tem problema, não Vou levar também É Eu vou levar isso aqui, olha Vou levar esse gato preto Desculpa, gatinho Mas vou levar ele também Vou levar todo mundo Todos Todos que tem aqui eu vou levar Vou levar esses aqui, olha Mas como é que leva, gente Porque eu não tenho onde Guardar ele, sabe Deixa eu ver se eu consigo guardar ele Porque eu só criei um personagem Porque meu toca life hackeado Tava travando, gente Falo mesmo Ele é hackeado E muito, gente Meu Deus do céu Enfim, né, gente Vamos levar aqui todos Olha que bonitinho Você tem como ficar na minha cabeça? Não tem, né Beleza Não tem problema Porque esse cara aqui Segura você Ah, gente Tadinho Desse Eu nem tinha visto ele Vou levar ele também Bom, gente Vamos levar todos esses pets Vamos levar lá pra casa, né É bom Vamos colocar todos aqui Quando eu colocar todos eu volto Gente Esse aqui ficou sozinho Meu Deus do céu Mas é porque eu vou adotar outro gato Depois, né, gente Enfim Não, ainda não Ainda faltam mais duas caminhas Então eu ainda posso adotar mais dois gatos Mas, gente Olha como ficou Com os gatos Olha, gente Esse aqui todo molhadinho de lama Gente Olha que lindo Enfim, né, gente Aqui tá É a parte dos coisas Aí bem aqui, né, gente É a parte da cozinha Aqui tem umas caminhas Aí aqui é a sala Meu quarto É... Ah, gente Isso aqui também é uma caminha Então tem mais caminha, né, gente Aqui também tem uma caminha Então é muita caminha, né, gente Bom Aí aqui tem mais coisa E bem aqui, gente Tem um monte de coisinha Ai, gente Vamos testar Meu Deus, gente Que lindo Eu adorei, gente Eu adorei Ainda bem, né, gente Que eu peguei Um desse Enfim, né, gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Inscrevam-se no canal Se vocês não forem inscritos Compartilhem o vídeo E tchau 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 Tchau